Olá pra todo mundo, eu sou a Isabela e esse é o Entreteratube e nessa quinta-feira vamos estrear aqui um quadro louvoro no Entreteratube vai ser muito divertido porque nós vamos colocar no ringue duas super vilãs da nossa teledramaturgia brasileira e fazer uma medição da sua maldade e saber qual delas é a maior vilã sim, hoje nós teremos a batalha entre Maria de Fátima da novela Vale Tudo e Raquel Assunção da novela Mulher de Areia, ambas interpretadas pela diva Glória Pires Maria de Fátima e Raquel são duas vilãs com certeza inesquecíveis fizeram tantas maldades durante as novelas que elas estavam presentes e se tornaram assim marcantes por serem super vilãs mas se a gente for colocar numa balança as duas até que são muito parecidas elas têm motivações iguais, querem vencer na vida, elas são pobres e fazem tudo para conseguir isso e passar por cima de qualquer um, não importa quem a Maria de Fátima além de ser ambiciosa é uma mulher completamente sem escrúpulos ela simplesmente vendeu a casa onde ela morava com a mãe dela e fugiu para o Rio de Janeiro deixando a pobre Raquel na rua da amargura e também não é só isso, você achou que isso foi pouco para uma vilã mais na frente ela ainda rouba o namorado da amiga, um namorado rico porque ela queria se dar bem na vida ainda não satisfeita, acabou com o romance da mãe dela com o Ivan ainda mais, vendeu o próprio filho para ganhar alguns dólares extras você está achando pouco? na novela inteira ela ainda para completar comete inúmeros golpes junto com o amante dela e comparsa o César já a Raquel tem uma vantagem, porque ela não é só uma, ela tem outra igualzinha a ela mas não vá pensando que são duas vilãs não, ela tem uma irmã igual a ela é boa e a irmã conhece um cara muito bom, muito ingênuo e muito rico então ela se aproveita da semelhança com a irmã dela para poder dar o golpe do paú tomar o namorado da irmã, se casar com ele e entrar para a família Assunção mas não é só isso, a Raquel mostra que ela é uma pessoa má desde o início, ela passa a novela inteira infernizando a vida da irmã e também do Tonho da Lua, que é um personagem quase folclórico lá do Pontal da Areia e faz mil e uma maldades para conseguir o que quer a Maria de Fátia, apesar de sempre estar fazendo de tudo, para estar sempre na moda sempre comprando os looks mais caros, para ficar pau a pau com as pessoas ricas apesar disso, ela não chega nem ao dedinho do estilo da Raquel gente, a Raquel não economiza no quesito roupas a vilã, ela não abria mão de estar sempre muito bem vestida usar muitos acessórios, sempre com argolas, colares, joias caras roupa que imprimia uma ousadia, que era um super sexy estava sempre com aquele batom vermelho, que combinava muito bem com a personalidade dela passando uma vilã que era má, mas também era muito sensual então acho que a Raquel não precisa nem de muito esforço para ganhar essa primeira batalha Raquel é a vencedora lá no Instagram eu fiz essa pergunta para vocês e vocês concordaram comigo 70% dos votantes da enquete elegeram a Raquel a mais estilosa a Maria de Fátima ficou apenas com 30% quando se trata de vilãs, é lógico que elas devem ser má é obrigatório isso e elas fazem muito atos de maldade durante toda a novela porém, eu acho que ninguém vence a Maria de Fátima nesse quesito porque é uma pessoa que faz uma maldade com a sua própria mãe não é uma pessoa que possa ser considerada boa ela é uma completamente amoral uma completamente sem esculpas e ela não mede mesmo consequências para conseguir o que ela faz realmente de tudo então acho que aqui em disparada a Maria de Fátima ganha essa batalha então nós temos aqui um empate Raquel ganhou a primeira batalha e a Maria de Fátima ganhou uma vamos ver o que vocês disseram lá no Instagram lá nessa batalha aqui 57% acha, não concorda comigo acha que a Raquel teve o pior ato de maldade contra 43% da Maria de Fátima entre muitas cenas que se tornaram marcantes em Vale Tudo muitas delas, a Maria de Fátima estava inclusa mas nem isso paga o retorno triunfal da Raquel lá em Mulheres de Areia gente, é coisa divônica vocês não estão entendendo isso mostra o quanto a mulher é a rainha do deboche mesmo porque olha só, ela sofre um acidente com a irmã passa um tempão desaparecida para se salvar ela teve que comer o pão que o diabo amassou teve que nadar até uma praia deserta ficou lá numa cabana abandonada passando até fome até ser encontrada pela mãe dela mas nesse tempo ela ainda conseguia pensar em se envingar da irmã bolar um plano todo para poder voltar triunfalmente é isso que ela faz ela volta, toma o lugar dela de novo e ainda debocha da cara daqueles que ficaram principalmente o Virgílio ela ganha o Virgílio direto e isso trouxe uma cena maravilhosa de Mulheres de Areia que é muito engraçada acho que isso não paga mesmo nenhuma das cenas da Maria de Fátima e vale tudo é simplesmente magnífico então Raquel ganha essa batalha lá no Instagram vocês concordaram comigo 56% dos votantes nessa enquete acham que a Raquel teve o seu melhor ato de retorno triunfal contra 44% da Maria de Fátima Maria de Fátima quase todo tempo ela quer se passar de boa moça para enganar mesmo todo mundo para que todo mundo pense que ela é um anjo mas na verdade ela é apenas um lobo em pele de cordeiro mas a Raquel não a Raquel ela é uma vilã tipicamente ela não quer deixar transparecer uma imagem de moça boa não ela mostra logo de cara quem ela é e ela sempre diz o que ela está pensando e responde a altura até mesmo os grandes vilões da novela como o Virgílio e tudo isso com uma pitada de muito sacasmo e de muita ironia o que a deixa sensacional para mim disparada ganha essa categoria a Raquel e no Instagram vocês também concordam comigo 62% dos votantes acreditam que a mais debochada é sim a Raquel contra 38% da Maria de Fátima ah é? quer dizer que eu vou pegar a cadeia mesmo? não tenho a menor dúvida maravilhoso Raquel Assunção na cadeia mas você vai me defender não vai? bom, as vilãs do Gilberto Braga sempre são muito realistas e também tem final, é claro, muito realistas você já viu alguma vilã na vida real? uma pessoa ruim mesmo? ter um final assim, extraordinário, bem merecido quase sempre essas pessoas ruins da nossa vida real passam por aí, ficam por aí impunemente e o Gilberto Braga, ele gosta de passar isso para as pessoas nas suas novelas a Maria de Fátima, ela teve ela passou sim, por alguns momentos ruins ela sofreu aí a vingança daqueles que odiavam mas mesmo assim, ela conseguiu se casar com um homem rico no final e ganhar uma boa grana e viver do jeito que ela queria já a Raquel, ela simplesmente morre no acidente de carro sem nem mesmo chegar aos peizinhos de sofrimento reconhecer que era uma pessoa ruim e pagar pelos crimes que ela fez eu não concordo muito com nenhum desses dois finais eu acho que o vilão na novela mesmo que não seja tão real que não aconteça isso na vida real eles devem sim pagar pelos seus crimes e tem que merecer um castigo muito bom acho que morte não é castigo para vilão nenhum e para ninguém mas aí nessa categoria eu acho que eu vou sair aqui de mansinho à francesa e não vou votar em nenhuma delas eu não concordo com o final de nenhuma lá no Instagram vocês acharam que a Raquel com 75% dos votos teve o pior castigo contra 25% dos votantes votaram na Maria de Fátima muita gente talvez não concorde mesmo com esse final que o Gilberto Braga deu para os vilões dele mas não é só a Maria de Fátima eu já peguei esses spoilerzinhos outros vilões da novela como o Marco Aurélio que sai no Brasil com aquela clássica cena dando banana para o Brasil e indo para o exterior também não foi um final tão legal e a Odete Rocha acaba morrendo sendo assassinada então vocês vão comentar aproveita né vamos comentar aí sobre esses finais dessas vilões isso aqui é um pouquinho de Brasil iaia desse Brasil que canta e é feliz é uma decisão dificílima porque de matéria de maldade as duas são mestras como eu já disse no começo do vídeo elas são muito semelhantes em diversas situações elas duas têm rumos muito parecidos as duas são pobres querem ter uma vida diferente querem ter uma vida muito boa mas não honesta temos que falar isso as duas dão um golpe no baú ambas casam com o homem rico enganando todo mundo deixando pessoas da sua própria família para trás para poder conseguir o que desejam e ambas têm amantes os seus cúmplices a Maria de Fátima tem o César e a Raquel tem o Vanderlei então ambas as duas são muito parecidas e também pelo fato de ser interpretada pela mesma pessoa mas eu acho que a Maria de Fátima é impagável gente desculpa a Raquel eu sei ela é uma vilã raiz mesmo de contos de fada mesmo aquela vilã mesmo maldosa ela faz maldade porque ela é má ela não tem nenhum sentimento bom ela não tem nenhuma vergonha de fazer o que ela faz ela não se sente para em nenhum momento e a Maria de Fátima ela é como típica vilã do Gilberto Braga ela tem o seu lado bom você já deve estar pensando mas o que? qual foi a bondade que a Maria de Fátima teve? que é isso? essa menina não está assistindo essa novela não mas em algum momento a Maria de Fátima ela traz um remorso gente ela dá aquela coisa ela se endora para outra ela sente que está fazendo a coisa errada mas ela mesmo assim tem a oportunidade de mudar e reconhece que jamais vai poder fazer isso que ela é uma pessoa má e ela tem que fazer mesmo maldades então se a gente fosse juntar na balança o número de maldades que elas fizeram acho que a Maria de Fátima é impagável que ela fez mesmo muita maldade o que ela fez acho que nenhum ser humano na terra deveria fazer então a vencedora dessa última batalha é com certeza a Maria de Fátima lá no Instagram vocês não concordaram comigo 78% dos votantes elegeu a Raquel como melhor vilã contra 22% da Maria de Fátima eu fiz essa mesma enquete apenas com essa pergunta lá no Facebook na página do Entreteratube e também a Raquel foi a vencedora 60% dos votos foram para a Raquel contra 40% da Maria de Fátima e aí o que vocês acham dessa batalha de vilãs você concorda com alguma coisa que eu disse aqui discorda qual a melhor vilã na sua opinião qual próximas vilãs você quer aqui no nosso ranking no nosso ring disputando aí um nível de maldade a coroa de melhor vilã de todos os tempos me diga aí nos comentários também não esqueça vou sempre repetir aqui que é para você não esquecer não deixa de se inscrever no canal é super importante porque você vai continuar assim recebendo todas as notificações sabendo quando sai um vídeo novo aqui do canal e apoia porque aí quantos mais inscritos o canal vai mais longe não deixa de me seguir nas redes sociais porque às vezes o YouTube é meio sacana esquece de informar para você que sai um vídeo novo mas lá nas redes sociais sempre quando sai um vídeo novo aqui eu informo para vocês e vocês com certeza vão adorar não deixem de curtir esse vídeo se você gostou não deixem de dar a sua sugestão seu apoio para que eu possa ir bem mais longe compartilhe esse vídeo com seus amigos um beijão até a próxima tchau